Que alegria estar aqui com você, começando mais um Praise Podcast. Você que tem acompanhado essa temporada nova tão especial desse programa, já esteve com a gente aí, conversando também e aprendendo com tantas pessoas especiais. Essa tem sido uma marca do nosso programa. A gente convida pessoas que têm muito de Deus para poder compartilhar e com histórias também que edificam primeiro a minha vida que estou aqui, das apresentadoras que passaram pelos programas comigo, a Stefânia Chaves, a Júnia, a pastora Dani Baião e depois a gente sabe que a sua vida é grandemente edificada também através de todas as histórias e testemunhos. Então a gente está chegando nesse fim de ano com um coração muito grato a Deus por essa temporada do Praise Podcast e pelos testemunhos principalmente que a gente tem recebido nas redes sociais. Quero até te incentivar a entrar aí nessas redes que estão aparecendo para você aqui agora, compartilhar com todas as pessoas o nosso programa, enviar mesmo na setinha o canal do YouTube, pedir para as pessoas seguirem para que a gente faça essa rede crescer cada vez mais, para que cada vez mais pessoas sejam abençoadas. Esse programa aqui é do Ministério de Louvor e Artes da Igreja da Lagoinha Matriz, aqui em Belo Horizonte, onde eu estou gravando o programa agora, em parceria total com a Fábrica de Artes, que é onde eu estou dentro, inclusive, de um dos estúdios da Fábrica de Artes, o Estúdio D14, um estúdio de gravação que nós temos aqui e toda essa temporada está sendo gravada aqui. Você é meu convidado para vir aqui à Fábrica de Artes, fica bem pertinho da Lagoinha Matriz, no bairro Lagoinha, e conhecer fisicamente o nosso espaço, todos os cursos que nós temos aqui e fazer um tour pela fábrica e ver por seus próprios olhos o quanto que ela é bonita, a excelência com que isso aqui foi construído, mas principalmente a unção que aqui carrega, sabe, que impacta as pessoas que entram aqui, como tantas vidas, tantas crianças, famílias inteiras que a gente vê sendo impactadas aqui todos os dias. Então, segue aí agora e manda para o máximo de pessoas possível. Também quero compartilhar para você que não é de BH, não consegue estar aqui fisicamente com a gente, o nosso college, www.collegefa.com.br, que nada mais é do que a plataforma EAD da Fábrica de Artes. Então, todos os cursos que nós temos aqui na fábrica, dança, coral, harmonização vocal, bec vocal, bateria, guitarra, teclado baixo, ministeriais, cursos ministeriais, aulas ministeriais que a gente tem aqui, com o pastor Márcio Valadão, o pastor Flavinho, pastora Isa, pastora Laís e tantos outros, estão dentro do College FA, que é a nossa plataforma EAD aqui da Fábrica de Artes. Então, você consegue acompanhar tudo isso através desse site. Você sabe que essa introdução minha, eu sempre, além de falar do que eu acabei de falar, eu apresento a pessoa que está apresentando junto comigo. Mas nesse especial de fim de ano, é completamente diferente. Eu quero apresentar de uma vez, não é uma pessoa só, mas eu estou tendo a alegria, o privilégio de receber quatro amigos aqui, que o programa hoje é especial, é com o Diante do Trono. Viva! Maravilhoso! Então, está aqui do meu lado a Isabel Coimbra, que eu carinhosamente chamo também de mamãe, que é uma bênção, vocês conhecem demais a Isabel. Bem-vinda, Bel. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, Filipe. Maravilha! Ali está a pastora Ana. Ei, Filipe, saudade de passar calor com você no deserto. Sabia que o Filipe também já participou na produção de gravações do Diante do Trono e enfrentou muitas coisas especiais naquele deserto. Teve deserto na Jordânia, nos bastidores, operando câmera e tal. DT-19, que foi aqui na igreja, na Matriz, estava ali no violão. Aí já é em outra função, né? Porque no Rio de Janeiro nós somos tudo assim, né? Vocês também são. Palco é toda hora. Nós somos tudo bom, Bril, né? Tudo bom, Bril. Mil e uma utilidade. Merchand de graça aí. Mas uma alegria muito grande receber vocês aqui. Helena também, Helena Tanuri. Muito bom estar aqui, Filipe. Pastora Helena Tanuri. Pastora Belcoim. Por favor, Helena, pode falar o que você quiser. Feliz demais de estar aqui. A gente vai matar a saudade. Contar muitas histórias que ninguém sabe. Opa! E o pastor João Lúcio está aqui também com a gente. Tudo bem, Filipe? Aqui nós somos o old diante do trono. Velha guarda. É verdade. Raiz, pessoal. Diante do trono, raiz. Se tiver que tirar a história do fundo do baú, tem que ser a gente. É com a gente. Eu achei muito legal essa sua iniciativa, porque nós estamos finalizando um ano comemorativo. Bodas de prata. 25 anos que Jesus fez algo tão lindo nascer aqui na nossa igreja, na Lagoinha Matriz, aqui nesse bairro, nessa cidade. E Deus realmente escolhe os improváveis. A gente estava aqui, antes de começar, já contando histórias de antes do diante do trono. E o Senhor nos viu servindo, amando, nos escolheu e fez algo tão extraordinário. Então, celebramos esse ano todinho o que Jesus fez. Não a minha vida ou o nome de alguém que já esteve ou que já passou ou que ainda está, mas o que Jesus fez. Porque realmente a gente precisa lembrar essas histórias e contar para as futuras gerações. Tem muitas histórias que a gente já sabe, você já teve a oportunidade. Esses dias você participou comigo de uma mentoria nossa, que a gente faz uma mentoria com o louvor da Lagoinha Global. Então, vem líderes das Lagoinhas, de todo mundo participar dessa mentoria. E a Ana esteve lá e falou um pouco a respeito daquele início, de que o seu pai falou com o Sérgio Gomes. Olha, anda com ela, faz, acontece. E eu não sei se todos fizeram parte já desde esse início lá atrás ou chegaram depois. Eu quero que vocês fiquem muito livres para a gente poder ir contando um bate-papo mesmo. Inclusive, lembrando de pessoas e histórias, eu falei aqui antes da gente começar a gravar. O legal é vocês trazerem as histórias que ninguém sabe. Aquelas engraçadas de bastidor, de ônibus, de viagem. Coração pela bandeira errada. É isso. Bom, já vou lembrar uma coisa aqui, que a gente já cantava no grupo El Chamar, que continua até hoje. Chegando aqui no estúdio, dentro da fábrica, eu vi o Robinho. Está lá ensaiando. Ensaiando para cantata de Natal, cantata de fim de ano. Bati na porta, ele veio, que delícia. E nesse grupo, o João e a Helena já estavam também. E na gravação do primeiro Diante do Trono, não deu para... Eu tinha acabado de ter o Miguel, o Miguel estava bem novinho. E a galera, eu já tinha a Clara, muito pequenininha, Miguel recém-nascido. E o pessoal começou numa frequência de ensaio bem intensa. A gente morando longe, sem carro. Aí, Helena, João, vem para... A gente não pode. Nesse momento da nossa vida, a gente não pode. Não dava, né? Eram só três meses para ensaiar, aprender a ensaiar e gravar. Verdade. O primeiro projeto. O primeiro projeto. Então, a gente não fez parte dele. Mas logo depois que gravou, foi gravado em 31 de janeiro. E aí, em março do mesmo ano, nós fomos para os Estados Unidos. Foi a primeira vez que o El Shammar fez uma viagem internacional. E nessa viagem, a Ana começou a mostrar para a gente o resultado da gravação. Foi mesmo! Então, a gente começou a cantar as músicas no louvor. Porque o El Shammar era assim. A gente cantava na igreja, fazia o louvor com a igreja. E depois, tinha as músicas especiais que o El Shammar apresentava. E as coreografias. E as coreografias. A gente fazia coreografia. Era um negócio que, na época, era o máximo. A gente dançava, mais ou menos, viu, Bel? Pelo menos com os braços. Não, fazia uns passinhos também. É, jogral, né? Jogral de movimento. E aí, a Ana, nessa viagem, a Ana começou a compartilhar as músicas. Começou a ensinar também em alguns ambientes de culto e tal. E a gente começou a ter contato com essa música e tal. E aí, porque o pessoal já estava conhecendo por causa dos ensaios para a gravação. Nessa viagem, Deus fez algo muito especial comigo e com o João, no meio do grupo. A gente teve um ensaio, não sei se a Ana lembra disso, a gente teve um ensaio na igreja. E a presença de Deus veio sobre aquele lugar de um jeito que... Eu nunca vi o El Chamar experimentando algo daquele jeito. Que a gente experimentou juntos. Ninguém, sem comando do Sérgio ou do Robinho, que os dois é que regiam, um ou a orquestra, o outro coro. Os músicos foram deixando os instrumentos. A gente estava cantando aquela música. Gente, a gente começou a cantar e a presença de Deus veio. E a gente largou o instrumento e a gente foi todo mundo para o chão. E a gente se quebrantou. E o pastor da igreja fala que ele foi entrar. E ele não conseguiu entrar. Ele falou assim que a presença de Deus era tão densa que eu não ousei entrar. E depois daquela manhã, eu chamei o João. O grupo se dispersou. A gente estava cheio da presença de Deus. E eu chamei o João e falei, João, a gente não está vivendo como a gente deve viver na presença de Deus. A gente está muito acostumado. E a gente não se acostuma com uma coisa dessas. A gente precisa ser mais intencional na nossa oração juntos. A gente precisa... Eu pedi perdão por uma série de coisas que eu estava fazendo ao João. Houve um concerto ali da gente, que eu sempre fui uma pessoa muito difícil. E eu sei que ali foi uma porta de abertura. Não sou mais. E ali foi uma abertura para Deus começar a fazer uma obra na minha vida. Logo depois que a gente voltou daquela viagem, a Ana e o Sérgio chamaram o João. Eu lembro da gente no banco da igreja, depois ou antes de um culto de domingo. Eu lembro dessa imagem. Foi o primeiro culto depois que a gente voltou dessa viagem. E a Ana e o Sérgio falando que queriam que a gente entrasse no Shekinah. Ah, é? Que era o grupo que era o responsável pelo louvor de domingo de manhã. Que era toda a base do Diante do Trono. Sim. Que a gente ainda não sabia que iria virar Diante do Trono. E eu lembro da Helena. Não, eu sei que vocês precisam, é de um tenor. Pode levar o João, eu não preciso fazer parte. E a gente, não, você não está entendendo, Helena. A gente quer você também. E ela ainda estava assim. É sobre o João. Eu lembro disso. Urgindo pela tangente. Não, porque eu pensava mesmo, eu acreditava que eles estavam chamando porque precisava de um homem. Porque já tinham as meninas. A Renata já era, a Ana já estava, a Soraya já estava. A nível. A nível. Não, não precisa de mim, não. A Ana, não, Helena, você não está entendendo. O convite é para vocês dois. Eu, sério? Sério? Então, vamos. E a gente não tinha ideia, Felipe, que ali ia começar, na verdade... Tudo bem, a gente não sabia o que estava para se tornar o Diante do Trono. Mas ali começava também, na minha vida pessoal, uma nova Helena estava nascendo ali. Entendeu? Um momento de a gente se aproximar de Deus, de a gente buscar a Deus. Da gente não apenas trabalhar para Deus. Agora, eu tenho que falar algo da Helena antes do Diante do Trono. Porque ela conta muito essa história de transformação da vida dela. Eu sei que o Diante do Trono, a própria pastora Zenete, que veio para cuidar, tirar os nossos carrapichos. A estância, antes de ser estância, a gente já alugava para fazer os nossos retiros ali. Então, essas histórias, muitas pessoas já ouviram. Mas a Helena sempre foi uma bênção. Eu amava, gente. Eu amava no El Chamar, no Chequinar. Eu amava ouvir as histórias da Helena. Então, assim, mesmo quando ela fala que ela foi tão transformada e tal, eu creio que o João vai concordar comigo. A Helena sempre teve muita sabedoria. Ela sempre foi uma esposa maravilhosa. Sempre foi muito engraçada, bem-humorada. Ela tava todo mundo de rir. Exato! As gargalhadas dela, que delícia. Então, eu sempre amei muito isso. Então, acho que o que Deus fez é como está escrito. É o infinitamente mais. Sim. Transbordou. Transbordou. Mas a gente sempre se divertiu muito e a gente sempre aprendeu muito. E eu acho que eu era mascote na época do El Chamar. Sim. A mais jovenzinha. A mais jovenzinha. A minha avó cantava no El Chamar, gente. A minha avó, Teonila. A minha mãe e eu, com 13 anos, comecei. Você tem que ter um grupo bem eclético. Então, gente, assim... Inclusivo, né? Inclusivo. 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 Nossa, pra mim, a Helena era assim, né? Aquele referencial. Ficava com os olhos brilhando, querendo ouvir tudo e tal. Então, assim, eu só quero reforçar aqui que a gente sempre se divertiu muito e eu sempre aprendi muito com a Helena. E foi maravilhoso ainda viver todo o processo, né? De transformação que veio depois. Glória a Deus. E a gente já tirou muitas... Até férias juntos. Sim. Praia. Praia. Meu Deus, quanta lembrança. Eu lembro que eu estava grávida da Clara, na primeira gestação. Aí fomos para um apartamento de um parente do Robinho. E aí, no apartamento, era eu, o João, eu grávida da Clara, o João, a Ana... A Dani. A Dani, que virou minha cunhada, nem sonhava. Juninha e a Sara. Juninha e a Sara foram depois. Juninha e a Sara e a Sheila vieram depois. Naquela primeira viagem, que viram... Samuca estava também. Samuca. Ricardo. Samuca. André. Só que eles ficaram em outro apartamento. André, meu irmão. O André, seu irmão. Ah, mas acho que eu não estava... Elange. Elange era a moça que trabalhava com o Robinho. E o Robinho levou Elange. O Nier. Pra gente, pra ela cozinhar pra gente. Aí, claro, ela podia desfrutar das férias e tal. E aí, ela ia pra praia. E aí, na hora, o André ia ficando com fome. Elange. Meio dia, meio dia. Elange, o que você está fazendo aqui? Elange. Elange, o almoço. O André tinha o quê? Uns 16 anos, 15 anos. Ele era bem adolescente mesmo. Aí ele olhava pra Elange. Elange, o que você está fazendo aqui na praia? André e Samuca juntos. Não, imagina. Meu Deus do céu. Até hoje. Até hoje, eu morro de rir deles dois. É muito engraçado. E a Helena estava grávida da Clara. E aí, teve um dia que ela teve um desejo de comer aquele negócio que a gente chama de sacanagem. Que é presunto ou mortadela enrolado num pimentão ou numa cenoura com aquele molho. Bem picante. E era final de semana e não tinha os ingredientes na casa. Aí o Samuca virou pra mim e falou assim, Helena, tenha desejo, Helena. Mulher grávida tem que ter desejo. Aí eu falei, eu sou Samuca. Eu falei assim, deseja leite de baleia. Aí eu falei assim, não, eu quero sacanagem. Hoje, eu sei que nós fomos procurar os ingredientes nos mercadinhos. E não achava pimentão. Pode explicar. Pode ser que tem muita gente que não sabe quem que é, hein? Sacanagem de aqui em Minas. Da receita. É uma mortadela enroladinha com pimentão e mergulhada num ouro vinagrete, pim, picante. E me dava vontade de comer aquilo. E aí saíram. Saiu o Samuca. Eu e o Samuca. Pra procurar os ingredientes. Não achava os ingredientes. Não, não achava o pimentão. E assim, poxa, numa praia, não sei se era sábado ou domingo, você achar um mercadinho, um sacolão aberto já era difícil. Os que estavam abertos... Acho que naquela época nem tinha sábado de quatro horas. Não tinha. Não tinha sábado como tem hoje, não. O primeiro que a gente achou tinha um pimentão, metade dele bom, metade ruim. Não, não. Não vou comprar isso, não. A Helena tá grávida. O que que é isso? Aí fomos andando, andando, andando. Nos outros todos não tinha. Nós tivemos que voltar tudo e comprar aquele estragado do primeiro. Ela sabia ou tá sabendo agora? Não, eu sabia. Eu sabia. Sabia, mas ela comeu. Matamos a vontade dela. Teve outra viagem de férias que a gente fez. Eu não sei se a Abel já estava. Se ainda era o chamar, se já era o chamar que virou diante do trono. Não lembro exato. Que a gente foi pro Jesus Vida Verão. Sim. Ficamos no... Que era em Vila Velha também, né? Era em Vila Velha. Eita, vamos voltar lá, gente. Vamos voltar lá. Você tava, Abel, numa casa de festa. Era uma casa de festa. No salão. Que eles... Todo mundo vai dormir aqui. Então espalharam o colchão pelo salão de festa todo. E a gente dormiu lá. Era diante do trono. Tinha esse negócio de ficar no hotel. Não, viu, Felipe? Porque não era só o grupo, né? Eu lembro. E aí, apartamento, né? Não era o apartamento. Era o salão. O apartamento foi no outro ano. No primeiro ano foi um salão de festas. Nesse do apartamento eu fui. Foi num salão de festas. E é assim, como a gente tava com as famílias... O Sérgio falou assim, leva as famílias. Tá de período de férias, leva as famílias. Aí entramos todo mundo dentro do ônibus e fomos. Eram mais de 50 pessoas. Gente, o Arthur foi chorando. O meu Arthur foi chorando daqui e lá. Eu dei um negócio pra ele dormir, pra ele não enjoar. E aquilo não deixava ele dormir. Gente, beleza. Chegamos lá. Eu lembro de eu tomando banho e dando banhozinho. Ah, tu peladinha. Exatamente. Não tinha banheira. Aí, beleza. Aí eu lembro que a gente tava... As mulheres com as crianças pequenas no andar de cima. Isso. E os homens com as crianças maiores no andar de baixo. Beleza. Aí chegamos da rua de tarde, já era noite, as meninas foram tomar um sorvete, as solteiras. E as mães ficaram lá com as crianças pequenas. Aí as meninas entram fazendo aquela ruaça, porque vira uma barata. Praia, calor. Praia, calor. Tinha uma barata na parede. Aí eu tava deitada. Imagina a gritaria. Eu tava deitada com o Arthur. Eu custei a fazer o Arthur dormir. O Arthur tinha meses. Custei a fazer o Arthur dormir. Clarinha dormindo comigo na mesma cama. Miguel no andar de baixo com o João. E aí as meninas... Ai, 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 ai. Que que... Mata o senhor. E eu... Essas meninas vão acordar. Esquimais, bebê. Aí veio a Soraya. A Soraya levantou lá no corredor. Se virou muito, gente. A Soraya veio andando assim. Ninja. Ninja. Catou chinelo. Tá! Matou a barata. Para de fazer xilique. Tem criança dormindo. E aí quem disse que eu parava de rir, Felipe? Aí era eu que tinha que segurar o rir. Senão eu ia acordar a meninada de tanto rir. Você e a Rita, né? A gente rindo, rindo. A cena foi icônica. Foi icônica. A Soraya dormia de toca, cara. Toca que a gente roda assim. A Soraya levantou de toca. E veio de fúria. Querendo que as crianças não acordassem. Menino. A barata que sofreu. Pagou por todos. Então a gente virou com essa piada, né? Se tivesse barata, era só chamar a Soraya. Era só chamar a Soraya. Só ela nunca teve medo para matar nada. E lagartixa? Nossa, lagartixa tem pavor. Nossa, era muita história de lagartixa com a Helena. Tem pavor de lagartixa. Pavor de lagartixa. Tira a lagartixa. Passa a lagartixa. A gente também tinha umas conversas bem estranhas. Que a Helena ficava chateada. Eu não sei porquê. Toda vez que começava a papiar, chegava no mesmo assunto. Aí ela ficava revoltada. Para com isso. Eu não acredito. Para com isso. O assunto do estúdio, é? O assunto era flatos. 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 O assunto era flatos. Gente, pelo amor de Deus. Vou parar com esse assunto, gente. E eles ficavam me zoando. Porque eu falava que flatos não é uma coisa que se compartilha. E eles falavam assim. Meu irmão, ele gostava muito. E falava assim. Leninha, Leninha. Para com isso. Amigo que é amigo, não nega um peito. Que horror. E eu. Para, para de falar isso. E parece que o pessoal sabia que isso me irritava. Sabia. E aí começava. Então, fulano. Está um cheiro ruim aqui. Pode parar, gente. Também era uma coisa que rendia. Agora, uma coisa que a gente tinha do estúdio, Felipe. É que a Ana, a gente gravava no período que a gente tinha que gravar mesmo. Tinha protus para ajustar a voz, não. Era valendo. Era valendo. Você tinha que afinar. Tinha que afinar de verdade. Na hora, é. Não tinha afinação automática. Todas as passagens. Aí, a Ana, a gente fazia as camadas, né? Às vezes, tinha que cantar o mesmo trecho para fazer as camadas de voz. E a Ana falava assim. Gente, ficou lindo. Mas vamos fazer de novo? A gente ficava no veneno. Ficou lindo nada. Se a gente ficasse lindo, não tinha. Não precisava fazer de novo. Era melhor o Randy Adams, né? Porque ele só chegava e falava assim, outra vez. Então, ele falava assim, bom ensaio. É verdade, gente. Ele era muito paciente, né? E direto, né? A Força do Begini. A Força do Begini. A Renata... Ele falava, né? Desde o início, em inglês. Beginning. From the beginning. Aí, a Renata... From the beginning. A Renata falou, vamos, Força do Begini. Força do... Não, era muito legal. A gente passava dias muito intensos de pós-produção no estúdio. Então, a nossa convivência era muito intensa nos ensaios, antes das gravações e depois dias e dias e dias nos estúdios. Há vários estúdios aqui em Belo Horizonte, até a gente construir o nosso próprio estúdio. Então, a gente tem muitas lembranças, muitas risadas, cansaço, né? A gente, assim, às vezes ficava muito frágil de tantas horas. E a gente sempre conviveu tão bem, não tinha problema, era muito gostoso. Isso é leve, né? Sim. É perceptível. É quando a gente vê que a parte mais importante do ministério não é a arte em si, é a convivência, é a família que se torna. Éramos amigos, né? Relação de amizade. A gente percebia que o Jornal da era uma família, né? Se sempre for uma família. E continua sendo, né? Amizade, aliançados, né? Eu lembro uma vez que a Bel estava... A gente fazia os jejuns pré-gravações, né? E a equipe que dança tem uma demanda física enorme. E a gente estava em jejum por causa da gravação e tudo. E eu lembro de uma vez a Bel chegando para a Ana e falou assim, Ana, eu preciso da sua benção para liberar a minha equipe do jejum de carne. Porque eles não estão tendo energia para fazer nada. Eu preciso que eles executem os movimentos. Aí a Ana falou assim, tá tudo bem, Bel. Então ela foi lá, liberou o pessoal do jejum, oraram, entregaram o jejum, enfiou carne neles. Se eu fosse do DT, eu ia escolher você da dança, só para não parar de comer carne. Porque eles não estavam comendo proteína, né? E aí não tinha... Eles estavam fazendo um jejum de... Bem pesado, né? Bem pesado, era de Daniel. E o pessoal estava assim, não estava conseguindo. Não estava conseguindo executar os movimentos e tudo. Então o pessoal da dança entrega antes do jejum para conseguir render nos ensaios. Porque ela falou assim, eles não conseguem, eles estão cansando muito rápido, né? E tal. Aqui, não que precise, porque eu sei que vocês... O fio vai indo, vai puxando o fio, uma história vai puxando a outra. Mas a gente separou alguns vídeos para poder inspirar mais ainda. Eu não sei qual que eles vão colocar. Coloca um primeiro aí para a gente, fazendo favor, Matheus. A Grazi. Pode comentar enquanto passa o vídeo, né? A Grazi, o Clei. Hoje eles são missionários lá na Nova Zelândia. Que saudade. Que saudade. Esse vídeo é onde? Vocês fazem ideia? É algum ensaio? Desafio. Desafio. Essa é alguma igreja, eu acho que é uma igreja no Rio. Não é uma igreja que foi avivada? Uma igreja batista que recebeu Espírito Santo? Volta Redonda? Volta Redonda? O pastor pulava dessa altura, ó. Eu não lembro se é essa. Mas eu lembro que a gente está, certamente, a gente está no ensaio para o Mais Que Abundante, CD do, primeiro CD do André, né? Que essa música é do Mais Que Abundante. Isso aí não foi no seminário de intercessão, não? O técnico ali. O Bruno, o Max. Ali é Renatinho, né? É, Renatinho. Elienay. Que bênção, gente. Ai, que saudade. Juninho. Ah, eu lembro de mais. Elienay. Salim lá atrás, ó. Amém, né, Salim? Amém? Eu acho que isso foi num congresso, porque o Sérgio está explicando. A gente fez um ensaio aberto. Ah, sim. Era um ensaio aberto. Acho que foi aqui em Belo Horizonte, um lugar que já teve seminário de intercessão, onde teve alguns congressos. Eu acho que aquilo ali era um ensaio aberto. Às vezes, nos congressos de louvor, o Sérgio fazia um ensaio aberto para ele mostrar para os músicos como é que era a dinâmica, como é que a gente ensaiava. Como é que era o processo de ensaio. O processo criativo, de arranjos, né, e tal. Pode ter sido um desses encontros. Tinha muito, né? Tinha. Agora, qual que é a história do Amém, Salim mesmo? Acho que era célula lá na nossa casa. Eu e o Gustavo, a gente tinha uma casa na Taranto, que inclusive a Iana, filha da Abel, aqui comprou. Que alegria que eu posso voltar lá. Voltar lá. Tantas lembranças. Estava lá esses dias. E aí, a gente tinha uma sala muito grande, uma garagem muito grande, assim, parecendo um pilotismo, um quintal enorme. Então, a gente fazia muitas atividades com o grupo lá. E toda semana, nossa célula... Dava umas 80 pessoas, Felipe. Porque eram os cantores, os músicos, com as esposas, com os maridos, com os filhos. A gente tinha a mãe da Nina, a Andréia, né? Ela fazia a célula infantil. Enquanto ela cuidava dos filhos, a gente tinha a nossa célula, ou então tava numa reunião, ou em oração, ensaio. E aí, a Andréia, mãe da Nina, cuidava da criançada. O que que se lembrou aí? Porque aí, a questão do amém, Salim, é porque a gente tava nessa célula. E tava um momento de compartilhar experiências que foram vividas durante a semana. E o Salim foi contar de uma experiência, eu não lembro a experiência em si, mas ele falando que ele estava orando. E falando com Deus, colocando pra Deus a necessidade dele. Então, ele foi contar a oração. Aí, eu tava orando e falei assim pra Deus. Aí, Deus falou, amém, Salim. Eu vou resolver o seu problema. Aí, pegou. Deus me falou, amém, Salim. Aí, Deus me falou, amém, Salim. Aí, pronto. Nunca mais esqueça, amém, Salim. Amém, Salim. Amém, Salim. Aí, qualquer coisa que o Salim falasse, perguntasse, pedisse, amém, Salim. O Filipe, tinha vários memes, né? Tinha vários memes. Não existia internet na época, não existia meme, mas tinha vários. Vocês me contaram antes da Ana Chegada e o negócio do... Como é que é o negócio da boca? O macho é o macho. É, cantando o macho. Isso é porque a gente é muito macho, entendeu? Então, a gente suportava qualquer coisa e sofria feliz, querendo sofrer mais. Mas isso aqui começou na minha casa. Porque a Helena, essa brincalhona o tempo inteiro, de vez em quando, ela passava o dedo pra ressecar o dente e ficava falando assim pra mim. Não, você pode comprar pra mim? E eu falava assim, né? Você pode comprar pra mim? Ele, para, Helena, para de fazer isso. Acho que eu ficava muito feia de fazer. Não, não, Helena, para de fazer isso. Ele, por que? Você tá me rejeitando? Você não gosta de mim, não? E aí, pronto. Aí ele... Não, aí eu peguei o jeito de falar e levei pro ensaio. A gente era do El Chamar ainda, na época. Eu levei pro ensaio do El Chamar e aí toda a maiada toda começou a falar assim. E na época eu era do tenor. Só que pouco tempo... Aí o pessoal do baixo é que começou a fazer mais intensamente. E logo naqueles dias o Robinho me transferiu pro naipe de baixos, né? Aí eu falei, ó, macho que é macho, qualquer dia tem que mudar pro baixo. E aí começou e foi aquela brincadeira. Aí ficou macho que é macho. Tudo virou macho que é macho. Tinha que falar desse jeito. Carrega a boca da menina. Macho que é macho. Virou um jargão. E até o pastor Mácio, no culto de domingo, ele fez durante o culto. Pastor Mácio. Sério. Não sei por que cargas d'água ele falou de homem. É macho que é macho. Uma coisa legal também do DT foi os relacionamentos que foram surgindo. Você falou do Salim, né? O Salim começou a namorar a Michele. É, que a dançava, né? Que era dançar. Que a Michele dançava com a gente. Casaram. A Rutinha. A Rutinha. A Rutinha. A Rutinha. O Ed, o Ed. A Yana com o Fred, né? A Yana com o Fred. Deu casamento. A Claudiana com o Breno. Olha isso, gente. Bem mais na frente, o Jarle e a Letícia também. Sim. 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 Vários casais. É, o DT deu casamento. Nossa, muito. E não só nossos, mas sabe? De Antinder do Trono. É, tô bom. Terrível essa, terrível. Mas olha, funciona, viu? Porque a gente também tem muitos congressistas, né? Que vieram para os congressos e se conheceram. Eu tenho inúmeros exemplos, né? A gente teve até pedido de casamento, né? Noivado, que aconteceu em eventos nossos. Hoje, né? O casal Rafa e a Maria Bechara, que trabalham conosco, eles vieram para estudar no CTMDT. Eles foram da última turma do CTMDT. O Rafa pediu a Maria em casamento num congresso de mulheres diante do trono ali na Expo Minas. Eram 11 mil mulheres na hora do intervalo, gente. Icônica a cena, né? Aquela escada rolante enorme e ele lá. E aquele congresso enorme. Todo mundo... Mulher, né? Maria, casa com... Congresso de mulher. Pronto. 11 mil mulheres fazendo... Não, eu conheço história de, por exemplo, um casal, né? Que estava na gravação do Nos Braços do Pai, em Brasília. E eles eram de um estande que estava vendendo as coisas, né? Do ministério deles. E ele estava num estande e ela no estande ao lado. E eles ficaram aquelas horas todas, o dia inteiro ali, né? E ele de olho nela, começou a se interessar nela e tal. E no final, deu o casamento. Então, eu já ouvi tantas histórias. É muito legal. Tem gente que, assim, se conheceu nas redes sociais porque estava sempre ali, né? Acaba que se torna mesmo uma comunidade de pessoas que sempre comentam, que participam dos eventos. E as pessoas vão se encontrando e já deu... Foi muito casamento. Foi muito casamento. E até acho que o casamento é filiarada, né? É verdade, né? Muitas gerações, novas gerações, né? Novas gerações. E entrando no ministério também, né? Sim, muito legal isso. O Bel, agora, onde eu vou no Brasil? As pessoas comentam... Ah, eu dançava essa música na minha igreja. Ah, eu fazia coreografia. E elas falavam, as pessoas falam que elas assistiam e decoravam, né? Os movimentos, os passos da dança. Eu escuto também tanta história que se fala, assim, o impacto que foi, né? Em todos os sentidos. Essa coisa da família, da amizade, que a gente era amigo. Essa ideia do tabernáculo de Davi restaurado. E o impacto de gerações, né? Eu escuto também a cada pessoa e falo assim, gente, sério? E, às vezes, palavra que você dá para a pessoa, assim, que você nem lembra, né? Ali no momento. Porque os nossos congressos, não é que a gente viajava, né? Não era, assim, plataforma. A gente tinha um envolvimento com as pessoas. E gente que fala comigo, assim, você falou isso. A Ana falou, não, mudou a minha vida, mudou a minha história. Quer dizer, mudou a nossa... Você começa falando hoje que mudou a sua vida, a sua história. Imagina a minha, gente, assim, né? Quando você começou a dançar, você achava que nunca mais ia dançar? Eu achava, eu me achava velha, né? Trinta e seis anos. Olha que absurdo, gente! Achava velha. Aquilo que a gente estava falando. A Ana me chamou, eu falei, eu me imaginava o pessoal, né? E também, assim, esse conceito da dança de adoração, como algo que o Senhor aceita, era algo que você tinha ouvido que não podia dançar mais na igreja, né? Você tinha entregado, eu lembro de você contar isso. Eu já tinha entregado, é. Então, assim, foi uma restituição maravilhosa e você não podia imaginar que Deus ia te usar para liberar toda uma geração e futuras gerações para dançar, né, Bel? E hoje, quantas companhias de dança, inclusive, não só na igreja, mas também no mundo profissional, impactando Joinville, impactando, e não só no Brasil, né? Então, a mudança, o Diante do Trono, ele veio com uma mudança de conceito, de louvor, de adoração, de relacionamento. Sim. É tão interessante que, às vezes, as pessoas pensavam assim, ah, o Diante do Trono estava sempre na estrada e tal. Mas era uma coisa, assim, que a nossa liderança, o Sérgio, a Ana, a Zenete, eles tomavam muito cuidado para que a gente estivesse na igreja dois finais de semana por mês. Então, a gente viajava menos do que as pessoas imaginam que a gente viajava. Justamente porque era um ministério familiar. Voluntário. Voluntário. Os músicos não eram disponíveis para viajar durante a semana. Sim. Então, era só de vez em quando mesmo. E tinha escala, né? E tinha escala. O vocal. Quem mais se deu nisso tudo foi a Ana, o Sérgio e a Zenete, que eram os líderes que sempre estavam presentes, né? A Ana não dava para estar com o Diante do Trono, sentar com a Ana. Mas, por exemplo, o vocal, a orquestra, às vezes, os músicos de base também eram os mesmos, estavam com menos revezamento. Mas tinha esse cuidado também, porque nós éramos mães de filhos pequenos. Então, a liderança tomava todo esse cuidado de nos revezar para que a gente não estivesse muito ausente de casa. E também era assim. Íamos na sexta, domingo de manhã a gente estava de volta. Ministrávamos normalmente no sábado, né? E muita gente tinha o trabalho secular, porque éramos voluntários na obra. Então, quando viajávamos na sexta, normalmente íamos à tarde ou à noite para ministrar no sábado. De manhã, a gente estava de volta, porque segunda-feira todo mundo tinha que ir para o batente. É uma coisa que as pessoas não sabem também. Elas imaginam que todo mundo vivia do ministério, né? Era muito trabalho. Era muito trabalho. A dedicação. A gente saía de madrugada. Os ensaios durante a semana eram à noite, porque todo mundo tinha que ir do trabalho, da faculdade. Às vezes o João dava aula, então o João gastava muito a voz dele dando aula. Naquela época, principalmente, ele dava muitas aulas semanais, né? De manhã e de tarde. Então, às vezes chegava no ensaio, no dia. Eu lembro, um pouco. Teve uma vez, a gente estava ensaiando Exaltado. Exaltado foi um CD que tinha uma carga vocal muito grande, né? Sim. E eu dava muita aula naquele período. Às vezes era uma carga de 40, 45 aulas por semana. E chegava no final da semana, a voz já estava em frangalhos. Então, teve um ensaio que foi para o final da semana que eu já cheguei rouco, né? E a gente estava passando uma música que a gente estava aprendendo e na hora que passava um por um, tudo certinho, passava naipe por naipe, tudo certinho. Na hora que juntava, o Max falava assim, ó, tem uma nota errada e alguém está dando uma nota errada e não se achava. Eu estou lembrando desse ensaio. Para resumir aqui, a nota errada era porque a minha voz estava tão cansada que quando eu cantava saiam duas notas. Duas notas. Duas notas. Por causa do meu problema de volquidão. É verdade. Então, ele estava emitindo a nota certa e tinha uma outra nota extra. Sim, tinha uma outra nota saindo junto. É verdade. Quem vê DVD não vê bastidor, não. Quem vê DVD não sabe dos bastidores. Agora, gente, você sabe do erro de gravação que virou, que deixou de ser erro? Posso pedir um favor? Pode. Guarda esse erro, que eu vou só chamar o intervalo. Tá bom, vai lá. E a gente volta. O erro que deu certo. O erro que deu certo. Até agora, a parte que eu mais gostei do programa, eu gostei de todas, mas a do Pum foi sensacional. Ah, para! Para, para, Helena. Já era, Helena, agora todo mundo que assistiu. Para, Helena, foi sensacional. Vai lá, Helena, dos fatos. Pode, vai dar um recorte só disso. Para! Pode ter certeza. Vai ser lindo. Gente, não tem como. É um especial. Então, é um intervalo rápido. É o tempo de você beber uma água e já voltar para a gente poder continuar esse programa especialíssimo aqui de fim de ano do nosso Praise Podcast. Já, já a gente volta. E aí, já a gente volta. E aí, já a gente volta. No mundo dinâmico de hoje, a MVS Digital transforma ideias em realidade audiovisual. Com mais de uma década de experiência e inovação, nossa paixão é capturar e criar histórias memoráveis. MVS Digital, onde suas ideias ganham vida.